Mas o ministro trouxe uma revelação que chamou a atenção. Ele disse que um prefeito do PT, no Piauí, foi a Brasília e declarou o voto em Silvio Mendes para o governo do Estado. E mencionou o nome, o prefeito de Ribeiro Gonçalves, doutor Lindenberg do PT. Ciro disse que o gestor foi até o gabinete dele em Brasília e revelou que o voto será em Silvio Mendes e não no candidato petista Rafael Fonteles. Vamos ouvir o trecho onde o ministro faz essa afirmação. Pela primeira vez o nosso partido vai com 95% apoiar um candidato a presidente. A imprensa só vê um caso. Agora o interessante é o PT estar atrás do progressista para apoio aos seus candidatos. Então isso vai acontecer em todos os partidos. Ontem mesmo, anteontem mesmo, um prefeito do PT foi ao meu gabinete manifestar o apoio ao... Quem foi, ministro? O prefeito de Ribeiro Gonçalves. Foi lá manifestar o apoio. É do Partido dos Trabalhadores. Foi manifestar o apoio ao candidato Silvio Mendes e vai me acompanhar. Então, são essas situações que vão acontecer. E agora ele, quando foi lá, é porque sabe que a única pessoa que levou obras para a cidade dele foi o senador Ciro. E ele, então, ele tem autoridade com a população e dizia, não, vou ficar ao lado do senador que trouxe as obras, que trouxe os investimentos para a minha cidade. Então, essas situações vão acontecer em todos os partidos. Aí o ministro respondia a uma pergunta do jornalista Anderson Camelo sobre os políticos do Progressistas em Pernambuco que declararam apoio ao ex-presidente Lula. E aí ele disse, olha, 95% do partido vai apoiar Bolsonaro. Tem um ou outro caso, e a imprensa olha para esses casos, de alguém ali que distoa. E aí ele citou, a mesma coisa acontece no PT. E aí mencionou que o doutor Lindenberg, lá de Ribeiro Gonçalves, prefeito, vai votar em Silvio Mendes. Nós temos uma foto do prefeito de Ribeiro Gonçalves, o doutor Lindenberg, se a gente puder mostrar, até para a população conhecer, o gestor municipal, né, e é algo que com certeza vai gerar muita repercussão, porque o vereador Dudu tem dito, né, e os dirigentes do PT têm dito, que quem for do PT que declarar apoio à candidatura de oposição aqui no Estado vai ser expulso do partido, né. E o doutor Lindenberg é prefeito do PT, Andressa. A gente tem que aguardar, né. O ministro Ciro sempre fala que o partido tem muitos prefeitos, mais de 140 prefeitos, apoiando a pré-candidatura de Silvio Mendes. E aí, mais um agora, agora do PT. Vamos aguardar aí o que é que o PT vai falar. Olha ele na tela. Isso aí é o doutor Lindenberg, prefeito de Ribeiro Gonçalves, né, para o ministro ter dito que foi ao gabinete dele, declarou apoio a Silvio Mendes, falou o nome, falou a cidade, então certamente ele não está mentindo, né. O prefeito agora vai ter que se manifestar sobre essa revelação feita pelo ministro Ciro Nogueira. Pelo visto, Vinícius, o vermelho aí que ele está vestido, vai virar azul na eleição. Você colocou o prefeito numa situação difícil, viu, Gustavo? Então foi o ministro que colocou, não fui eu, né. Esse vídeo que você está falando dessa participação agora, imagino que vai ser compartilhado por lá para muita gente. Eu fico imaginando, Andressa, você sabe, que todo mundo compartilhando ali na cidade, olha aqui, olha aqui. E aí começa na cidade, né. Mas enfim, se o ministro disse, né. Se o ministro disse, então, deve ser verdade, senão ele não apontaria o nome, né. E outra coisa, se o ministro mencionou o nome, é porque o prefeito deve ter autorizado, né. Se ele tivesse ido lá e disse, olha, eu vou votar, mas não quero que você diga para ninguém, não. O ministro não viria a público dizendo uma entrevista. Se ele disse, até porque o prefeito está decidido mesmo. Tem esses efeitos surpresos, né, Gustavo? Só, olha, eu estou lhe apoiando, mas vamos ficar calado, né, não vamos revelar nada. Exatamente.